Olá, Juremildos e Juremildas de todo o Brasil! Eu sou a Juremilda, como vocês já sabem, e hoje eu estou aqui para poder apresentar para vocês, Juremildos, mais uma audição, mais um episódio do nosso The Voice Favela. Então, Juremildos, como nós estamos ligados aqui na parada, hoje vai ser a quarta audição do nosso The Voice Favela. E como de costume a gente está acostumado já, vão ser quatro participantes, duas vão ser classificadas para a segunda fase e duas, infelizmente, vão ser desclassificadas, Juremildos. Então, Juremildos, assistam com muita atenção as quatro participantes de hoje para no final você votar nas suas duas favoritas que você quer ver na segunda fase, Juremildos. E além da votação normal das participantes que você gostou mais, Juremildos, também vai ter uma votação aqui de qual jurada você quer uma performance no nosso próximo episódio. Você pode escolher entre a Elsa do Frozen ou então a Hannah Montana, aquelas duas que são as cantoras. Então, decida também qual das duas você prefere que faça uma performance antes de abrir o programa da semana que vem, Juremildos. Então, agora, fiquem aí com o The Voice Favela, assista com muito carinho e amor no coração para no final você votar com consciência, Juremildo. Oi, juradas, o meu nome é Grace. Primeiramente, oi, tudo bom? Segundamente, tem alguma coisa de errado acontecendo com o seu nome, porque aqui pra mim está dizendo que o seu nome é Gleice. Tem alguma coisa de errado, você não acha, não? Nada é errado não, é Grace, o meu nome é Grace, isso mesmo. Tá bom, vamos lá. Olha, eu estou dizendo que você está falando Grace, e aqui pra mim está dizendo que o seu nome é Gleice, e você está falando Grace. Deu pra entender agora? Ih, para que eu te criei a casa com tudo, mulher. Para que esse estresse todo, eu aposto que não vai esbarrar ninguém aqui com o nome igual o dela. Então, Gleice, o que você vai cantar pra gente aqui no Poco do The Voice Favela de hoje? Estou curiosa pra saber. Eu vou cantar uma música que é assim, pra mim é uma música de superação, sabe? me tirou do fundo do poço, e quando eu escuto essa música até choro. Então, pra mim é uma música muito emocionante, pra eu poder cantar pra vocês aqui no palco hoje. Então, eu posso imaginar que seja uma música um pouco clássica, porque músicas clássicas que têm esse poder de nos emocionar. E essa música é pura emoção, menina. Quando eu me casar, eu quero entrar com ela, porque pra mim essa música é a música da minha vida, né? Olha, eu não gosto muito de gente que vem aqui cantar música muito melosa, não. Eu acho muito sebenta. Mas eu gostei de você. Mas fala pra gente, que música você vai cantar? Eu estou muito curiosa. Você parece ser uma pessoa bem vivida. Eu aposto que vai tirar muitas lágrimas de nossos olhos. Então, eu vou cantar Beijinho no Ombro da Valesca Popozuda. Você reconhece, né? Música maravilhosa, linda, top. É, eu não sei bem se é esse estilo de música que eu estava esperando, mas... Deve ser bem legal sua performance. Boa sorte. Ah, vocês são tão burras. Ela, por acaso, tem caras que vai cantar alguma coisa emocionante, alguma coisa séria? Olha a cara dela. Ué, e tem cara pra ter talento? Só o preconceito, hein? Gostei dessa menina. Já virou meu orgulho. Você está me emocionando antes de começar a cantar. Vamos parar de enrolar som. Vai lá, querida. O palco é seu. Deseja a todas as inimigas Vida longa Pra que elas vejam Cada dia Amar nossa vitória Bateu de frente Eu só tiro Porrada e bomba Aqui dois pacos Não se cria E nem faz história Acredito em Deus Faço ele de escudo Late mais alto Que daqui Eu não te escuto Do camarote Quase não dá pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Já tô planta Pro combate Que pica Me deixa de recalque O meu sensor de pinguete Explodiu Pega sua imbede Vai, uh, rala sua mandada Beijinho no ombro Que o recalque passa longe Beijinho no ombro Só faz invejosa De plantão Beijinho no ombro Pra quem fecha Tom Bom dia Beijinho no ombro Pra quem ter disposição Tá bom, tá bom Tempo, tempo Olha Eu não podia esperar menos Da sua performance Porque ela não podia ser pior Ela foi literalmente O fundo do poço Da sua vida Tá bom? Eu amei Você arrasou Eu não tô emocionada Como eu pensei Que eu fosse estar Mas mesmo assim Você tem talento Olha, querida Sendo muito sincera com você Você precisa Entrar em umas aulas de canto Estudar mais Sobre a música em si Sendo assim Eu acho que você Tem muito talento Principalmente Talento para comédia Você é muito engraçada Tá chamando de palhaça? De forma alguma, querida Não estou aqui para julgar E nem humilhar ninguém Você arrasou, gata Você realmente entendeu O real significado De arrastar a bunda no chão Arrasou Apesar dos comentários Negativos de vocês Comentário recalcado Para mim é beijinho no ombro Pessoa assim Eu quero muito agradecer Pela oportunidade De estar aqui nesse palco Estou muito feliz Espero conseguir passar Para a próxima fase E é isso Muito obrigado E beijinho no ombro Para vocês recalcados Aqui em falar Que eu fui ruim Tá? Beijo Fala aí, juradas Uhul Queria dizer que para mim É um prazer enorme Estar aqui Eu estou muito feliz Muito animada Então vambora Estou super feliz aqui É muito bom saber Que você está feliz E satisfeita De estar aqui no palco Do The Voice Favela Isso me faz acreditar Que você não vai passar vergonha Aqui no palco hoje Então, Cristal O que você vai cantar Para a gente aqui hoje? Bom, vou cantar aqui Uma música Que eu gosto muito Desde sempre Sempre gostei dessa música Que é da Katy Perry E o nome da música É I Kissed Girl E eu acho que essa música É super bacana E vai animar aqui, né O povo do The Voice Favela Uhul Já curti o nome da música Gata Te quero no meu time Ó Haninha Power Tá te aguardando Não me desaponta não, hein Você fez uma ótima escolha Essa música é muito alegre Muito feliz E eu adoro felicidade Aqui no palco Pô, é muito bom ouvir isso Valeu aí vocês Bom, eu fiquei meio confusa Para poder escolher a música Eu confesso Mas no final Eu cheguei nessa conclusão E eu escolhi essa Porque eu achei que fosse realmente Uma boa escolha Eu achei que foi uma ótima escolha Vai ficar super bacana E eu acho que vai se encaixar Muito bem com o seu perfil Mas enfim O palco é seu e boa sorte This was never the way I planned Not my intention I got so brave Drink in hand Lost my description It's not what I'm used to Just wanna try you own I'm curious for you Cut my attention I kissed a girl And I liked it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl Just to try it I hope my boyfriend Don't mind it It felt so wrong It felt so right Don't meet up In love tonight I kissed a girl And I liked it Vamos lá I liked it Ótimo tempo Tempo Olha Eu realmente gostei muito Da sua apresentação Eu achei que você tem Uma energia muito boa Contagiou todo mundo Contagiou nós juradas Eu gostei bastante Você cantou corretamente Soube usar Tudo direitinho Então meus parabéns Eu estou muito orgulhosa Eu realmente posso dizer Que eu gostei da sua apresentação Você arrasou Tá? De parabéns Olha Eu gostei muito de você E aí garota Timi Honey and Power Já tá aqui com você Você tem uma energia muito boa E eu fiquei a performance inteira Aqui ó Balançando minha bunda seca E eu adorei a sua apresentação Não tenho nada pra dizer de mal De errado com você Você tem muito talento E está de parabéns Muito obrigada juradas Sério Eu tô muito feliz em ouvir isso de vocês Vou dar um pouco nervosa Mas tentei dar o meu melhor aqui E eu espero realmente que o povo de casa tenha gostado Eu sei que vocês gostaram Fiquei muito animada mesmo Fiquei mais motivada Muito obrigada pelo apoio de vocês Até também que é uma plateia maravilhosa E bom Deixa eu me ir embora Porque tem mais gente que poder cantar aqui E se apresentar Então valeu aí gente Muito obrigada E vamos ver se eu volto aqui na próxima fase Valeu Beijo Oi Bem vinda ao palco do The Voice Favela Qual que é o seu nome? Oi juradas O meu nome é Kimberly Desculpa perguntar Mas por que você tá toda de preto? É né? Tá tipo viúva negra Tipo Black Widow É que eu sou apaixonada por um menino E ele gosta de outra Então eu me tornei a viúva negra logo de uma vez mesmo Nossa depois de ouvir isso Você me deu até mais forças pra continuar a vida Obrigada tá? Apesar de tudo querida Gostei muito do seu look É um look bem black Bem escuro E isso me demonstra uma pessoa forte Que eu sei que você é Tá bom Que seja O que você vai cantar pra gente aqui no palco do The Voice Favela de hoje? Eu vou cantar uma música que realmente me define na vida Eu vou cantar The One Dead Got Away Porque essa música é muito minha, sabe? É igualzinha a vida mesmo Eu sou muito sofrida Olha, você sabe que você não é viúva Que nem a Katy Perry é no videoclip dessa música, né? Você sabe que você nem viúva é Ah, eu sou sim Eu sou sim Sabe por quê? Eu casei com ele Nos meus sonhos Mas eu casei E aí ele arrumou outra E aí então ele tá morto pra mim Então a partir do momento que eu me case com uma pessoa E ela tá morta Eu me torno viúva Tá bom, tá bom É melhor não futucar mais o cocô Senão vai feder mais, né? Menina Não fica deprimida por causa de macho, não Dá na cara dele Ela tem razão, querida Mas vamos lá O palco é seu Summer after high school When we first met We make out in a mustang To radiohead And on my 18 birthday We got matching tattoos Used to steal your parents liquor And clap to the roof Talk about a future Like we had a clue Never planned that one day I'd be losing you In another life I would be your girl We keep all our promises Be us against the world In another life I would make you stay So I don't have to say You were the one that got away The one that got away Tá bom, tá bom Ótimo, tempo, tempo Olha, eu confesso que quando você entrou aqui no palco Começou a falar Falar um negócio de viúva negra e tal Eu não botei fé nenhuma em você Eu achei que você fosse ser mais uma Passando vergonha aqui no palco do The Voice Favela Mas eu preciso confessar que eu gostei muito da sua performance Apesar dessa roupa Apesar dessa cara Meio sem expressão Eu achei que você mandou muito bem Eu gostei muito da sua performance Porque você soube dar emoção à música E isso hoje em dia está muito difícil Então meus parabéns Eu curti sua performance E foi bem legal Nossa, eu tô emocionada Você tá de parabéns Arrasou muito Olha só, vou ser sincera com você, tá gata? Se você tivesse deletado Esse idiota da sua vida Se tivesse vindo aqui Arrastado essa onda no chão Você teria se saído muito melhor Parabéns querida Você mandou muito bem Eu consegui sentir a emoção Aqui dentro Muito obrigada juradas Eu fico muito feliz Em poder dividir essa minha dor De não ser correspondida com o mundo, né? A melhor coisa que tem é o mundo Abraçar a gente Nesse momento de tristeza Mas muito obrigada pela força, tá gente? Beijo E eu espero que vocês nunca passem Pelo que eu estou passando De não serem correspondidas Senão vocês vão se tornar Viuvas negras igual a mim Tá? Mas muito obrigada pelo apoio Beijo Oi, juradas Meu nome é Laura E cara Pra mim tá aqui é um sonho Eu não tô conseguindo nem acreditar Oi, Laura Seja bem-vinda ao palco do The Voice Favela O que você vai cantar pra gente Aqui no palco do The Voice Favela de hoje, Laura? Eu vou cantar You Belong With Me Da Taylor Swift Então vai lá que o palco é seu Ah não, não Rapidinho Me perguntei o motivo Que eu escolhi essa música É que sabe É uma indireta Na verdade é uma direta Então eu quero que a pessoa Sinta lá na casa dela A direta Bem direta mesmo Eita Eu quero é treta então Então me conta Por que tu escolhi essa música, menina? É porque tem um menino Que ele não se toca Que ele pertence A mim Que ele tem que namorar comigo Sabe? E aí você tá namorando Com uma menina Que é um nojo Lá da escola Ele tem que se tocar Que ele pertence a mim Menina Que babado E não é menina Ah, mas quando eu soube Que ele assistia esse programa aqui O quê? Eu me inscrevi Foi correndo E aí eu fui selecionada Graças a Deus Que é pra você ver Como é que ele realmente Tem que se sentir assim direta E eu quero que ele sinta direta Bem no coração Com essa música Porque eu sei que ele tá assistindo Tá bom Nós já entendemos Né, meninas? Vai em frente O palco é seu É isso mesmo I'm in my room It's a typical Tuesday night I'm listening to the kind of music She doesn't like But she'll never know your story Like I do Se toca But she wears short skirts I wear t-shirt She's cheer captain And I'm on the bleachers Dreaming about the day When you wake up And find that what you're looking for Has been here the whole time And you can see That I'm the one who understands And you've been here all along So why can't you see You belong with me You belong with me Se toca mané Tá bom, tá bom, tá bom, tá ótimo Tempo, tempo Olha Tá, pessoa Então, Júria Mildos Esse foi o The Voice Favela de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não viu a terceira audição do The Voice Favela Vai estar aqui em cima nos cards Você vai lá e assiste E também se você ainda não assistiu a quarta parte do Em Busca da Fama Também corre lá que vai estar aqui nos cards pra você assistir, Júria Mildo Então agora, Júria Mildo, é com vocês Qual participante que você mais gostou? Vai funcionar assim normalmente como a gente sempre faz Vão ficar duas para a segunda fase e duas vão ser eliminadas Então vote nas duas que você quer ver na segunda fase, Júria Mildo Então é isso, Júria Mildos Um beijo Júria Mildico para vocês E agora está na mão de vocês, Júria Mildos Votem com consciência Um beijo Júria Mildico para vocês